Música São Tomé e Príncipe já dispõem do passaporte eletrónico. Primeiro-ministro foi quem inaugurou o novo sistema de emissão. A embaixadora dos Estados Unidos da América despede-se do primeiro-ministro Cintia Acuete e Patrícia Trovoada fizeram balanço de cumpração bilateral e falaram da situação política em São Tomé e Príncipe. O governo realiza jornada de reflexão sobre legislações penitenciárias. Turistas de várias partes do mundo visitam São Tomé e Príncipe. Boa noite. Está a começar o telejornal São Tomé e Príncipe já dispõe do passaporte eletrónico. O novo sistema de emissão foi inaugurado esta quinta-feira pelo primeiro-ministro Patrícia Trovoada. Segundo o chefe do governo, trata-se de um passo bastante importante para o país. Está-se lançado o novo sistema de emissão do passaporte. A partir de agora, São Tomé e Príncipe passará a emitir o passaporte eletrónico. O primeiro-ministro aproveitou e fez o seu passaporte. Antes da cerimónia de inauguração, o chefe do governo efetuou uma visita aos diversos setores da referida instalação. O primeiro-ministro que presidiu o ato considerou que o país deu um salto bastante importante na emissão deste novo passaporte, visando a sua credibilidade para o país. Demos um salto bastante importante. É uma nova tecnologia, uma tecnologia de ponta, muito mais avançada do que aquilo que tem sido utilizado em outros países, que vai permitir São Tomé e Príncipe ganhar em credibilidade internacional, permitir aos santomenses viajarem para o mundo inteiro com um documento seguro, um documento que também tranquiliza os países que vão receber os santomenses, na medida em que eles terão a certeza que é um documento válido, um documento seguro, um documento que de facto não está sujeito a nenhuma fraude. O sistema de elaboração e de confecção do passaporte também é um sistema novo que permite nós detectarmos qualquer tentativa de intrusão, qualquer tentativa de falsificação a nível do órgão de emissão. Por conseguinte, estamos satisfeitos. Isso vai permitir maior conectividade entre os santomenses e o exterior e vai também, estou convencido, ser um argumento forte para que, a nível da mobilidade, nós falamos com os nossos parceiros e, enfim, levá-los à maior flexibilização quanto à circulação dos santomenses no exterior, porque de facto nós estamos a corresponder a todas as normas de segurança internacional. Questionado sobre o custo do novo passaporte, o chefe do governo explicou. O valor corresponde ao produto. É preciso perceber que não se trata de uma troca normal de passaporte. Trata-se de um produto novo, com qualidades novas e necessariamente com um valor novo, como eu acabei de explicar, que permite mais facilmente nós circular. E, depois, é preciso perceber que nós, em Santo Meio Príncipe, temos o hábito infeliz de esperar que nos seja dado tudo. Nesse caso, não é um donativo, é um investimento do Estado, através da banca, e vamos ter que pagar a banca. Por conseguinte, é preciso que toda a gente contribuie para que se possa também corresponder à nossa responsabilidade com o sistema financeiro. Se nós esperamos que tudo nos seja dado, nós não avançamos, nós não modernizamos. E quando estamos num segmento tão importante como esse, das viagens, do turismo, dos serviços e da abertura ao mundo, temos que tomar as nossas responsabilidades. O antigo passaporte estará em circulação até junho deste ano. Este novo sistema custou ao Estado cerca de 104 milhões de novas dobras. A cerimônia de lançamento que decoreu nas instalações do Serviço de Migração e Fronteiras contou com a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros, Urbino Botelho, ministro da Defesa e Ordem Interna, Arlindo Ramos, e responsáveis do Ministério da Defesa e Administração Interna. A embaixadora dos Estados Unidos da América, Cynthia Acutei, despediu-se do primeiro-ministro. A diplomata americana e o chefe do governo fizeram um balanço de cooperação e falaram da situação política em São Tomé, Príncipe. É no âmbito do termo da sua missão que a diplomata norte-americana foi recebida pelo chefe do governo, Patrice Trovoada. Então, esta foi uma oportunidade excelente para mim de agradecer a ele pelo apoio da minha mandata durante os últimos três anos. E de lembrar sobre as boas relações que temos com o Estado-Tome, os Estados Unidos, que é uma forte parceria. E lembrar sobre as boas relações que existem entre os dois países de São Tomé e os Estados Unidos. Entre os assuntos abordados, esteve a situação política do país. Também tivemos a oportunidade de falar sobre a democracia em São Tomé e Príncipe. Nós falamos sobre como São Tomé é um modelo para a África e para toda a região. E nós acreditamos que é muito importante ter uma oposição dinâmica, mas uma oposição que também tem ideias concretas. E é bom que temos a oportunidade de ter uma oposição dinâmica e ter as oportunidades. Porque eu fiquei muito impressionada com a hospitalidade dos São Tomenses. E como eu disse, eu espero em breve ter a oportunidade de voltar. Muito bem como turista e para expor a palavra sobre São Tomé. Como turista e passar a palavra sobre o país. Alguma recomendação especial para o país em si? Alguma recomendação especial para o país em si? Alguma recomendação especial para o país em si? Para continuar, eu estou muito impressionada com meus três anos, e mesmo antes de vir aqui, ler sobre São Tomé. Muito impressionada sobre o país, mesmo lendo as informações sobre o país antes de vir. Para continuar, particularmente com as eleições deste ano. Para as pessoas continuarem a participar e expressarem suas views. E as pessoas continuam a participar e exprimir os seus pontos de vista. A Embaixadora dos Estados Unidos disse ainda que ficou impressionada com o país e com a hospitalidade dos seus habitantes, o que segundo ela, com certeza vai voltar a visitar as ilhas como turista. Os diplomas de lei sobre matérias penitenciárias foram analisados esta quinta-feira numa jornada de reflexão organizada pelo governo através do Ministério da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos. O evento enquadra-se no processo de reformas do setor penitenciário nacional. Refletir em conjunto sobre os dispositivos que suportam o ordenamento jurídico do sistema previsional de São Tomense é objetivo desta jornada. Especialmente, a lei nº 7, de 1990, a Constituição da República de 1990, a lei nº 3, de 2003, lei de execução de pena e medidas privativas de liberdade, a lei nº 6, de 2012, Código Penal, a lei nº 9, de 2009, Código de Processo Penal, o Decreto-Lei nº 39, de 2011, Estrutura Orgânica da Direção-Geral do Serviço Prisional e Direção Social e o Despacho nº 13, de 2008, Regulamento Interno do Estabelecimento Prisional. As atuais legislações, acredito que fazer uma pregressão por elas, estou a falar concretamente da Lei nº 3, de 2003, do nosso regulamento, acredito que devíamos refletir seriamente sobre elas e ver o quanto podemos, depois de uma discussão séria, ver o quanto podemos adaptá-las às novas realidades locais. portanto, e não só essa lei que acabei agora de mencionar, como também refletirmos sobre a elaboração do novo Estatuto. Novo porque não existe, portanto, de um Estatuto dos Guardas Prisionais que não existe, que como sabe, o Estatuto é um conjunto de normas que definem o dia a dia de uma instituição. E não havendo isto, portanto, estamos como que a deriva e há toda uma necessidade, de facto, de discutirmos sobre isto e imediatamente começamos a pensar na elaboração do mesmo. Até porque trabalhos para o efeito já estão em curso. Já temos uma comissão criada para isso feito, já vem de alguns meses essa parte, estamos a trabalhar afincadamente nisto e acreditamos que nos próximos meses teremos isto para submeter à análise e à aprovação superior. A jornada de reflexão sobre o quadro jurídico nacional em matéria penitenciária e de execução de penas vem complementar três dias de capacitação dos responsáveis prisionais em matéria de liderança, ações que se enquadram no processo de reforma do setor penitenciário e que contam com o apoio do Escritório das Nações Unidas sobre Crime e Drogas. Na verdade, estamos a preparar e vamos discutir também com outros parceiros internacionais para busca de financiamento, intervenções para acompanhar a implementação de todo o processo de reforma em curso no setor penitenciário. Presente no ato, a Ministra da Justiça, a Administração Pública e os Direitos Humanos aproveitou a ocasião para entregar certificados aos participantes do Seminário sobre Liderança A polícia de investigação criminal na Ilha do Príncipe deteve um jovem de 29 anos de idade que fazia assaltos em residências privadas. Lodgério Pinto terá arrumado cerca de 40 mil novas dobras e o mesmo já se encontra sob a custódia das autoridades policiais. 1.100 euros roubados numa das moradias da empresa HBD, mais 14 mil novas dobras na loja de chineses, bem como cofre e cardeneta de cheques, foram prendidos pela Polícia de Investigação Criminal Pique na região com o apoio da Polícia Regional a este indivíduo de 29 anos. O responsável regional da Pique falou-nos da referida operação. Tivemos informação que é um indivíduo extremamente perigoso em termos de assaltos. Sendo seguido, nós já tínhamos feito uma primeira operação, a qual nós apanhamos um indivíduo com bura. Esse assalto ele tinha praticado na residência dos chineses. Infelizmente não pude levar nada porque a bura só continha ali alguns cheques e alguns papéis. Comete mais um assalto em casa de um grupo de portugueses que estão ali a fazer filmagem de pássaros e som dos pássaros. Tinha levado cerca de 1.100 euros e 14 mil novas dobras. E pronto, temos o indivíduo, estamos a fazer os demais, levantar os autos, entregar ao Ministério Público e deixar que o Ministério Público faça o seu trabalho. Arrependido, o indivíduo em causa contou o porquê dos furtos que vem praticando. Eu fiz mal sim, cometi esse crime, mas por uma razão. Eu saí de Santo Tomé em 2005, cheguei em 2016 em Santo Tomé e fui reparteado. Então eu faço isso com uma só intenção para poder arranjar dinheiro para a região da minha família que está lá fora. Eu fiz esse crime, estou arrependido, é isso que tenho que falar. A Polícia de Investigação Criminal na região aproveitou para fazer o apelo junto à população. O meu apelo é que a população contribua, de forma que toda a gente está a ganhar, porque queremos um príncipe tranquilo, um príncipe de paz. Onde toda a gente que tiver que escalar o príncipe, sabe que está a vir ali para tranquilidade. Não está a vir para uma vida de agitação, está toda a gente preocupada. Não posso deixar minha casa com a janela aberta, porque eu sei que agora o pessoal vai assaltar. Polícia de Investigação Criminal na região, a desvendar furtos, feito por um indivíduo considerado de criminoso. Veja já a seguir a cerimônia de lançamento do projeto de construção de vazador do lixo em Cauê. Rute Umbelina foi a grande vencedora do concurso para o novo logotipo de turismo. O anúncio foi feito pela diretora de turismo numa declaração à imprensa. O concurso, que foi aberto para os santomenses residentes no país e no estrangeiro, teve a participação de 44 concorrentes. Esse concurso vem na sequência da nova visão do desenvolvimento do turismo que foi definida para São Tomé e Príncipe e no reforço da imagem de marca do país para o nível de toda a promoção internacional do destino ao nível turístico. Então, na sequência desse concurso, a Direção-Geral do Turismo vem, através desse meio de comunicação, conforme estipulado no regulamento do concurso, a anunciar que já chegamos à fase final, que já dispomos das propostas vencedoras. Primeiramente, para dizer que recebemos 44 propostas, sejam entre os santomenses residentes no país e no estrangeiro, que remeteram as suas propostas em formato papel e algumas em formato digital, pela via disponibilizada pela nossa plataforma online. Também criamos uma comissão de juros conforme instituía o regulamento. Como resultado das propostas, nós temos na terceira posição o senhor José de Carvalho, o concorrente número 44. Na segunda posição, o senhor Geri Xavier de Almeida, o concorrente número 39. E na primeira posição, a senhora Ruth Sá Mendes de Azumbelina, a concorrente número 22. De reforçar, nessa fase final, que essas três propostas vencedoras, nomeadamente o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, serão agora encaminhadas para o especialista, conforme anunciado no regulamento contratado pelo Banco Africano, através do PAGEF, que deverá dar um tratamento mais profissionalizado, mais acabado às propostas, de forma que o país possa decidir, dessas três, qual efetivamente irá utilizar como a logomarca do turismo de São Tomé e Príncipe. Também de voltar a frisar que o regulamento prevê a cautela da parte institucional, o direito de não utilização de qualquer uma das três propostas vencedoras, caso o trabalho final do especialista venha a concluir que as imagens apresentadas não reúnem os requisitos suficientes para ajudar a posicionar São Tomé e Príncipe ao nível internacional. Belina, grande vencedora, nesta primeira fase do concurso para o novo logotipo de turismo. Centenas de turistas de várias partes do mundo estiveram esta quarta-feira de visita a São Tomé e Príncipe. Depois de visitarem algumas localidades da cidade e arredores, a Praça da Independência foi um dos pontos onde estiveram concentrados esses turistas e aproveitaram para assistirem a atividades culturais. São turistas de várias nacionalidades. Saíram dos Estados Unidos numa turnê pela África. A Praça da Independência foi um ponto de concentração depois de terem percorrido algumas localidades da cidade e arredores. Os turistas estiveram na histórica Praça da Independência de São Tomé e Príncipe a assistir a tragédia do Marquês de Mantua, uma importante atividade cultural do país que esteve à disposição. A Catedral e a Catedral e o Palácio Presidencial achamos tudo muito bonito. Desfrutamos de bons momentos. Esta é a minha segunda vez em São Tomé e Príncipe. Já estive cá há dois anos. Na altura visitei a cascata. Foi fantástico. E desta vez decidimos visitar a capital. Quanto às atividades culturais, também parece bastante fascinante. Gostaria de conhecer a história, mas o rapaz disse que não sabe essa história. Eu visitei o mercado, o palácio presidencial da igreja, e agora vamos tomar um sumo fresco. Acerca desta atividade cultural não sei exatamente o que significa e gostaria de saber. Achei um país maravilhoso. Visitámos as plantações. É um país realmente muito belo e as pessoas são muito simpáticas. Gostei do país e espero regressar. É a minha primeira vez aqui e confesso que foi divertido em ver a cultura, a tradição. Eu sou dos Estados Unidos da América, do estado de Arizona. Já experimentei a cerveja local na praia. Foi divertido ver crianças a nadarem para ver os peixes que chegavam das canoas. E como está muito calor, estou agora a aproveitar a sombra desta agradável árvore. Foi muito lindo. Estão vindo. Santo Meio Príncipe continua a ser um país maravilhoso e com grandes potencialidades turísticas. Isto ficou provado depois das entrevistas que nós fizemos aqui na Praça da Independência, com os turistas que acabaram de chegar ao país em visita a este maravilhoso país. visitaram alguns lugares, tiveram contato com as pessoas e a opinião foi sempre unânime de que Santo Meio Príncipe é um país que merece ser preservado e visitado. Imagens de Edirco Coelho, Genesvaldo de Nascimento, TVS. O distrito de Cauê irá beneficiar de um vazador controlado, ou seja, a lixeira controlada que irá permitir o tratamento e o controle do lixo. A construção teve início esta quinta-feira na localidade de Fraternidades e é uma iniciativa da ONG Tese em parceria com a Câmara Distrital de Cauê. É nesta lixeira de angulares que se faz a triagem de todo o lixo do distrito e é aqui onde será construído o vazador controlado. São valas criadas para depositar o lixo depois de tratado e controlado. A obra é da responsabilidade da ONG Tese. Esta construção de uma lixeira controlada, como nós chamamos um vazador, surge no âmbito do projeto Mais Valores, Sustentabilidade e Economia Verde na gestão de resíduos e que é um projeto financiado pela União Europeia e pelo Instituto Camões e o objetivo é criar condições para depositar o lixo, para ele não ficar aí espalhado de qualquer forma. Ou seja, vão-se criar aqui valas para o depósito do lixo, do que não é aproveitado no ecocentro, depois de cheias essas valas vão ser tapadas, ou seja, o lixo vai deixar de estar aí à vista e a causar poluição visual, a causar poluição também, o cheiro também vai deixar de existir e, portanto, é um caminho que nós encontramos para que o lixo comece a se ficar melhor acondicionado. O presidente da Câmara Distrital salientou a importância desta infraestrutura para o Distrito de Caué. Nós estamos agora perante uma realidade em que se constata que aquilo que nós tínhamos aqui ao lado revelou insuficiente para o volume de lixo que dava entrada, portanto, para este recinto. Então, daí que há uma necessidade para o alargamento, digamos assim, deste serviço, deste vazador, porque aqui é que se faz a triagem dos lixos que são recolhidos a nível do Distrito. Segundo Américo Pinto, a implementação do projeto Mais Valores traz benefícios para a população em diversas áreas. O altar de Caué sublinhou, no entanto, que é preciso uma campanha de sensibilização sobre a separação do lixo. Portanto, vai ser um recinto, portanto, restrito, digamos assim, e só a equipa que faz a gestão dos resíduos, faz a triagem, faz a compostagem, é que vão permanecer no local. O projeto Mais Valores é implementado pela ONG Tese e financiado pela União Europeia e Instituto Camões. Brevemente será construída mais uma lixeira controlada no Distrito de Lembá. A obra está a ser executada pela empresa GIMM24. Uma mãe solteira de seis filhos em atrás da cadeia vive em situações difíceis. Margite Ferreira, que se encontra doente, vive numa habitação preste a desabar e, mesmo assim, corre o risco de ser despejada pelo dono nos próximos dias. Pede ajuda de pessoas para ultrapassar esta fase difícil da sua vida. A reportagem com a senadora de Eucrides Amadeu. Margite Ferreira tem 40 anos e seis filhos, incluindo este recém-nascido de quatro semanas. vive nesta casinha de um familiar distante e ocupou-se em o consentimento do dono por não ter onde morar. Está doente há alguns meses, não se alimenta como deve ser, o que consequentemente tem prejudicado o bebê recém-nascido. Margite Ferreira É uma família longe que tem aqui, depois eu vi que não tem onde estar, eu vi que só entrei e fiquei aqui. Mas, quando chega essa família, ela vem sempre comigo em casa para sair. E uma vez que saí, essa menina sabe que fiquei em casa de pessoa, dormi em casa de pessoa. E eu não tenho mãe, não tenho ninguém para me ver. Calou que eu tive esse bebê agora com o pai. O pai abandonou-me com esse bebê assim e sou operada. E eu não tenho como de trabalhar, estou doente. Sempre doente e fui vir ao hospital, quando este dia ainda fui mais. Ela foi descoberta pelos jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia que se comoveram com a situação deprimente em que vive. O bebê está bastante debilitado e a situação comoveu-nos muito. E essa é a razão pela qual, desde o momento que subimos essa situação, começamos a lançar apelo às pessoas nas redes sociais, também presencialmente, para aqueles que têm um bocado para ajudar. E nós tivemos, com uma amiga, trazido alguma coisa para ela comer, porque afinal a senhora, é triste dizer isso assim, mas a senhora passava fome. E ela, como foi operada durante o parto, após o parto, ela tomava antibióticos e tomava de dois com fome. E aí os seios secaram e ela quase não tinha leite para amamentar a criança. Então nós começamos a nos alarmar. Será a casa para levar para o hospital, para internar o menino? Mas antes disso, ontem eu fui com ela para a PMI, para o bebê ser visto. E foi assim que o bebê foi visto por uma nutricionista que pesou o bebê. E constatou-se que, afinal, o bebê ganhou 220 gramas. Ou seja, desses poucos dias que nós tínhamos dado de comer, já começou a surtir efeito. Ela começou a ter um bocado mais de leite, a dar o bebê, e o bebê começou a apanhar um bocado mais de força. Aliás, há que ressaltar que o bebê nasceu com 2,250 kg, tem um mês. E em um mês, ao invés de aumentar o peso, perdeu o peso. Na semana passada, quando ela foi para a PMI, o bebê pesava apenas 2 kg. E ontem, aumentou 220. Ou seja, pesa 220 gramas. Então, o que a nutricionista recomendou é que a mãe tenha que comer. Margite Ferreira e suas filhinhas bem engraçadas. Precisam de ajuda, que começa de produtos de primeira necessidade, a uma habitação em melhores condições. Tem que pedir apoio. É um apoio mesmo. Qualquer coisa para vender, fazer um negócio. Quer dizer, até lá. E põe qualquer coisa na porta, vender, agirar, até ele ficar melhor, porque não tem como de trabalhar. A situação dela não é apenas o comer. É a situação em que ela mora. A casa nem é dela. Ela é uma mãe de seis filhos e cuida sozinha dessas crianças. E graças a Deus, dois meninos estão com ela, estão com outros parentes. E a situação é mesmo triste, muito triste. E nós fazemos esse apelo. A quem puder ajudar, por favor. Apoie esta mãe solteira. Eu sei que há muitas mães solteiras nessa situação, muitas crianças nessa situação. Mas é uma vida. É uma vida que está em jogo. Eu peço que tenhamos dó dessa senhora e ajudemos naquilo que pudermos. Estão em atrás da cadeia e toda ajuda será bem-vinda para devolver dignidade e saúde a esta família. Vemos com uma reportagem com a senadora de Euclides Amadeu. Encontra-se no país o pastor brasileiro da Grilha Adventista do Sete do Dia, Luís Gonçalves. O pastor que tem feito programas televisivos na TVA, está no país para a realização de conferência bíblica ao ter lugar esta sexta-feira no Estádio Nacional, 12 de Julho. É pela primeira vez que o pastor Luís Gonçalves pisa o solo santo-mense. Eu quero dizer que estou muito feliz de estar aqui. Era um sonho antigo, eu já tinha recebido vários convites. Nós tentamos vir, não deu certo, mas agora graças a Deus deu certo. Acabo de chegar e deu para perceber o carinho, a recepção dos irmãos, dos pastores. E a minha expectativa é muito grande aqui, porque já tem um grupo de missionários do Brasil que veio antes de mim e já estão fazendo um trabalho maravilhoso. e agora eu vou me unir a eles para a gente junto fazer aí esse final de semana especial. Estou muito feliz, muito grato a Deus e com a certeza de que vamos ter momentos muito especiais. Você também estava no Estádio Nacional, 12 de Julho, com a mensagem do Poder da Esperança. O que que espera a tua população nesse caso, tanto Adventista como não, com essa mensagem? Sim, nesse final de semana no estádio nós vamos falar sobre o Poder da Esperança. A ideia é mostrar que a esperança não é só uma palavra e a esperança não é uma filosofia, não é uma ideologia. A esperança é uma pessoa e essa pessoa é Jesus. Então nós vamos mostrar que o poder da esperança é o poder do nome de Jesus. E esse programa é aberto para todas as pessoas evangélicas, católicas, pessoas de outras igrejas, de outras religiões, pessoas de toda a cidade, todo o país, todos são convidados a estarem conosco. É de graça, você vai poder adorar a Deus, vai poder ouvir a palavra de Deus, vai poder se preparar melhor para a volta de Jesus. Então nesse fim de semana, você é meu convidado especial. Venha, traga sua família, eu tenho certeza absoluta que Deus vai derramar uma benção especial para você e para toda a sua casa. Não obstante o horário da chegada, os fiéis Adventistas e alguns curiosos, dirigiram-se ao aeroporto para verem de perto a chegada do conferencista. Já estou aqui a coisa de uma hora de relógio. E agora pudeste ver que ele chegou embora, não pudeste ver ele ainda de perto, como está a sensação aí? A sensação, a emoção é forte porque é um esperado que nós sempre almejávamos, mas hoje tê-lo ali em Santo Men, eu já levei a descer do avião, é uma alegria e espero que seja mesmo para valer a chegada ali em Santo Men. É uma inspiração grande que hoje se concretiza. Quando ainda estava como presidente, tentei por várias vezes, estive em encontro com ele na África do Sul, inclusive na América, o convite foi formulado, mas nunca ele conseguiu vir. Mas desta vez, ele pisou o solo e para nós é uma gratidão enorme a Deus e poder ter uma pessoa do calibre dele aqui em Santo Men. No nível do evangelismo, é uma pessoa bem conceituada, bem preparada e todos aqueles que puderem estar presentes, eu acho que vão ganhar, sobretudo neste tema tão desafiante, o poder da esperança. Mensagem esta que Luís Gonçalves compartilhará a partir desta sexta-feira, numa conferência bíblica a realizar-se no Estádio Nacional, 12 de julho. Veja depois do intervalo, aumento de atenção no Quênia, após o líder da oposição, Rela Odinga Terce Alto Pultamate, presidente do povo quimiano. T люблю o concurso doädano, pre-cashcott, vouめて parts. Jornal de figuras do padrinha, seja apenas verdadeiro do padrinha, teammedohad weiß o confusão dele em seus filhos. A CIDADE NO BRASIL 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 Segunda parte do telejornal, o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, foi condenado, o que coloca em risco a sua candidatura presidencial para as eleições de outubro próximo. Mas, de acordo com uma sondagem do Datafolha, Jornal Brasileiro de São Paulo, Lula lidera a intenção de votos com 37%. A próxima semana deverá ficar marcada pelo lançamento da pré-candidatura do ex-presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com a Folha de São Paulo, o Partido dos Trabalhadores decidiu marcar o ato na sequência da divulgação de uma sondagem pelo Instituto Datafolha esta quarta-feira. A pesquisa revela que, com 37% das intenções do voto, Lula continua na liderança da corrida eleitoral para as presidenciais de outubro, mesmo depois de ter sido condenado em segunda instância e de poder ter a candidatura impugnada. Num cenário sem Lula da Silva, o candidato conservador da direita Jair Bolsonaro lidera com 18% das intenções do voto, seguido da ambientalista Mariana Silva, 13% e do ex-governador Ciro Gomes, 10%. Ainda de acordo com a sondagem, Bolsonaro estagnou, poderia perder, possivelmente, na segunda volta, num duelo contra Marina da Silva, que teria 42% dos votos contra 32% do candidato. Vários jovens protestaram na última noite na cidade de Kizumo, no Quênia, contra a detenção de membros da oposição. Os jovens exigem a libertação de membros da oposição presos por participarem no juramento de Rayla Odinga, líder da oposição. A tensão aumentou no país depois de Rayla Odinga se ter autoproclamado presidente do povo, à margem das autoridades, mas com apoio de muitos quenianos. Estamos na rua porque prenderam os nossos líderes. Prenderam Kajwang, que participou no juramento de ontem de Rayla Odinga, e Miguna, que estava lá para participar na cerimónia de Rayla. Se for preciso, ficaremos em vigília até que eles libertem os nossos líderes. Caso contrário, as coisas ficaram feias no país. Odinga prestou o juramento, mesmo não tendo vencido as eleições que, aliás, o tribunal mandou repetir, depois deste alegar que hackers entraram no sistema informático da comissão eleitoral e alteraram os resultados. O procurador-geral abriu um inquérito, enquanto três canais de televisão foram encerrados por transmitirem a cerimónia de juramento. A instituição federal diz estar extremamente preocupada com a possibilidade de Casa Branca não vir a divulgar relatório sobre a interferência russa nas eleições presidenciais. O Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados enviou um documento secreto para Casa Branca. O relatório secreto esconde informações sobre a interferência russa nas últimas eleições presidenciais, interferência que ambos os países negaram. O FBI enfrentou Donald Trump e diz estar extremamente preocupado com a possibilidade do governo não vir a divulgar tal relatório. A divulgação do documento secreto foi aprovada pelos republicanos no início da semana e agora está nas mãos do presidente norte-americano que irá decidir se o relatório sai ou não ao público. Este documento tem mexido águas que pareciam paradas entre o FBI e a administração Trump. Os republicanos que tiveram acesso ao relatório dizem que o FBI confiou na oposição democrata. Do outro lado, os democratas condenam este ataque à instituição federal, considerando que os republicanos a descredibilizam. O FBI veio dizer que está preocupado que o fato do relator não chegar a vir ao público. Temos grandes preocupações sobre a possibilidade de omissão deste material, disse o FBI em comunicado. A Casa Branca tem até cinco dias para responder se permite ou não a divulgação do documento. No estado de Virgínia, uma pessoa morreu num acidente que envolveu um caminhão e um comboio que transportava membros do Congresso Americano ligados ao Partido Republicano. A vítima mortal era um dos ocupantes do caminhão. O acidente aconteceu quando o comboio chocou com um caminhão de lixo que terá ficado preso nos Caris. Na sua conta de Twitter, o senador republicano Bill Cassidy revelou que, para além da vítima mortal, outros dois ocupantes do caminhão ficaram feridos, um deles com gravidade. Paulo Rian, presidente da Câmara de Representantes e uma das figuras mais importantes do Partido Republicano, também seguia neste comboio que transportava os membros do Congresso para um retiro organizado pelo Partido. E com esta notícia colocámos o ponto final a este telejornal. Boa noite. 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 Boa noite.